Mais um acidente grave registrado aqui no município de Rolim de Moura. Dessa vez, no início da noite desta quarta-feira, dia 25 de agosto. Segundo informações, o condutor de uma motocicleta seguia sentido BR-364 Rolim de Moura, quando, na altura do quilômetro 11,5, foi tentar realizar uma ultrapassagem. Não conseguiu finalizar a ultrapassagem, colidindo com um caminhão que vinha no sentido oposto. A polícia militar e o corpo de bombeiros foram acionadas, mas, infelizmente, o condutor da motocicleta veio a óbito no local. A vítima foi identificada como morador do município de Presidente Médici. Lembrando também que, nesta terça-feira, dia 24, um acidente na RO-010 Sentido Nova Estrela ceifou a vida de um senhor de 70 anos. Infelizmente, os acidentes de trânsito com vítimas fatais, por decorrência da imprudência dos motoristas, no município de Rolim de Moura, têm crescido cada vez mais.